Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou em um local especial. Olha, dia de passeio. Estou aqui na Lagoa do Portinho. Começando mais esse vídeo para vocês. Está bem animado, hoje é sábado e eu vou mostrar para vocês aqui. Tem muita gente, está tendo passeio de bananã, está tendo passeio de quadriciclo, várias coisas. A gente está sentado aqui, numa banquinha, bem aqui próximo do restaurante, daquela barraquinha ali. A gente está, o pessoal está banhando. Minha família está banhando aqui e eu ainda estou sentada aqui. A Nathanael aqui, está sentado também. A gente está com essa mesinha aqui. A gente trouxe ovo de codorna, já comemos. A gente trouxe pizza. Deus é, a gente vai comer mais. A gente está aqui do outro lado, onde eles estão fazendo... Eles colocaram a lona no chão, a pessoa pode descer com a prancha. Olha que legal, tem uma bomba ali, para a água. E vamos ver, ele vai descer agora. Eu vou esperar. Estou com vergonha. Estou com vergonha de filmar ele. Eita. Vai, meu amigo, coragem. Está forte aí, porque está demorando demais. Ele vai, ele vai agora. Ligou a bomba, a negrada. Ele deixou filmar ele mais por aqui, não é? Ele está chegando a água ali. Bora, deixa a cama. Ele vai me molhar. Vai, não vai te molhar, quero te molhar. Vai descer molhando. E a gente vai descer molhando. Eita, pessoal. Vai descer molhando. Vai descer molhando. Vai descer molhando. Vai descer molhando. Ai, meu Deus. Está porra, gente. Ai, que legal. Que massa. Olha ali, pessoal. Passeio de banana. Olha que legal. Show de bola. Olha, essa máquina, pessoal. Essa bomba aqui, ela joga água, né? Que vem justamente da lagoa para a pessoa escorregar. Achei interessante. Agora, eu estou aqui do outro lado. Da lagoa. Esse lugar aqui, esse lado aqui é mais calmo, né? E onde a gente está, o pessoal está... É lá atrás, ó. Lá perto do restaurante Luiz, onde a gente está. O pessoal vem mais para a Dunas aqui para tirar foto. Olha aí, ó. Para descer também. Eu achei isso muito massa. Muito bom mesmo. Agora, eu vou subir ali para tirar umas fotos. Olha quebraram meus chinelos. Eita sacrifício para subir aqui nas Dunas, gente. Que legal. Olha só, ali tem outras lagoas. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que linda a visão aqui em cima. É linda, linda, linda. Vou mostrar aqui do outro lado para vocês. Gente, a vista aqui de cima é linda. E do outro lado aqui, ó. Também tem lagoa, ó. Tem gente lá também, ó. Banhando. Que massa. E as piscinas naturais, ó. Isso, as piscinas naturais. A gente vai até lá, pessoal. Amei. Aqui, eu vou aproveitar para tirar fotos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.